Você não me conhece Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo estraga E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Não tem ser humano no mundo Que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você bem que podia tentar ser diferente Não tem ser humano no mundo Que aguente Quando eu digo que tô indo embora E cê entra na frente E me diz três palavras E fica tudo bem com a gente Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva esquece de tudo Põe jogo três anos por causa de uma discursão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo estraga E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Não tem ser humano no mundo Que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você bem que podia tentar ser diferente Não tem ser humano no mundo Que aguente Quando eu digo que tô indo embora E cê entra na frente E me diz três palavras E fica tudo bem com a gente Você não me conhece Você não me conhece